e olha só que bonito que ele fica olá pessoal hoje estou trazendo aqui uma novidade para vocês no canal é esse produto ele é um limpa piso de ação total ele é ótimo para a desinfecção é máxima limpeza e fragrância dele é duradoura é então que eu tenho uma quantidade de 900 ml eu paguei 10 reais aqui nesse produto mas a gente vai fazer três litros desse mesmo mesmo produto gastando apenas dois e 53 reais aí no máximo quem é eu fiz ele aqui mostrar pra vocês olha só que bonito que ele ficou ficou bem parecido com o produto original que eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer isso é o resto aqui ainda não inscrito no canal e se inscreva deixe seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais quem pessoal então veja só como é fácil fazer esse limpa pisos então como nosso limpa piso que eu mostrei para vocês ele é de lavanda então a gente precisa utilizar produtos também sejam de lavanda é no caso aqui um desinfetante de lavanda e um detergente de lavanda ok é então o que a gente vai precisar a gente vai precisar de dois litros e meio de água pode ser água da torneira não tem problema nós vamos precisar de 400 ml de desinfetante de lavanda e vamos precisar de 100 ml de também detergente de lavanda ok pessoal então veja só como é fácil fazer esse limpa pisos é então aqui eu já coloquei dois litros e meio de de água então eu peguei uma garrafa e de três litros de refrigerante e coloquei dois litros e meio de água da torneira ok então a gente deixa separado por enquanto essa água e agora vou misturar os demais produtos que é o nosso desinfetante de lavanda pode utilizar qualquer um não tem problema e o nosso detergente também de lavanda é caso você não tenha esse detergente aí no na sua localidade no supermercado que você compra é você pode utilizar esse detergente aqui ó detergente neutro aquele detergente transparente não tem problema algum ok pessoal então a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os produtos então vamos separar primeiro aqui o nosso detergente que é 100 ml como eu disse para vocês vou colocar aqui 100 ml do detergente então aqui ó 100 ml do produto vou deixar separadinho aqui agora vamos separar o nosso desinfetante que é 400 ml aqui já está separado também pessoal então já estou aqui com os produtos separados nosso desinfetante o nosso detergente é nossa água é deixa aproveitar para mostrar para vocês então até aqui pessoal nosso sabão líquido de um minuto esse sabão aqui você faz basicamente com 1 minuto 1 minuto e meio você já deixa pronto e já pode utilizar ele é bem simples de ser feito ele remove muita sujeira que tem na sua roupa ele é um excelente sabão líquido então caso vocês queiram saber como que faz esse sabão líquido aqui de 1 minuto aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link que leva vocês para fazer ele ok eu tenho aqui pessoal nosso mega clareador de roupas ele é um ótimo produto para tirar aquelas manchas amarelada da sua roupa aquelas manchas de desodorante que fica embaixo do braço aquela mancha amarela esse daqui tira com maior facilidade então caso vocês queiram ver como que faz esse mega clareador de roupas aqui embaixo aqui na descrição e no primeiro comentário tem um link que leva vocês para fazer esse produto então caso você queira fazer o mega clareador ou nosso sabão líquido de 1 minuto acesse aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link que leva vocês para fazer esses dois produtos pessoal então a sequência correta para vocês misturar os produtos para nós fazer o nosso limpa-pisos essa aqui primeiro a gente vai colocar o detergente sobre o desefetante e misturar ele primeiro ok então vamos colocar ele aqui vamos misturar olha só que bonito que ele ficou o cheiro está maravilhoso tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse limpa-pisos aqui pois além dele oferecer uma máxima limpeza ele vai desinfetar e vai deixar uma fragrância bem agradável no ambiente que você passar esse produto ok então agora na sequência a gente vai misturar dentro da água e já está basicamente pronto o nosso limpa-pisos vamos abrir aqui a nossa água vamos abrir aqui a nossa água vamos abrir aqui a nossa água e vamos colocar a nossa mistura olha só que bonito que ele fica pessoal então aqui já está embalado olha só que bonito que ficou o nosso limpa-pisos o cheiro dele ficou muito bom você está vendo que ele está bem transparente você consegue ver o outro lado da garrafa com o passar do tempo ele vai ficar mais transparente ainda então esse aqui eu paguei 10 reais em 900 ml nós fizemos aí 3 litros gastando um pouco mais aí de 3 reais ou seja, 1 real basicamente aí por litro ok então eu super indico vocês a fazer esse produto peça ainda para quem não for inscrito no nosso canal se inscreva toda semana eu estou postando novos vídeos são vídeos fáceis que eu tenho certeza que você consegue fazer aí na sua casa peço também para vocês acessarem aqui embaixo para vocês verem aí como que faz o nosso sabão líquido de 1 minuto que ele é ótimo para a limpeza da sua roupa e também que vejam aí o nosso mega clareador de roupas que também é muito bom para tirar as manchas mais difíceis que tem na sua roupa ok pessoal só lembrando que ainda aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link aí que leva vocês para baixar gratuitamente a nossa apostila com receitas aqui do canal então o que eu fiz? eu peguei várias receitas aqui do nosso canal são vídeos que eu produzi aqui durante um período eu peguei essas receitas coloquei em uma apostila e coloquei no site sóformulas.com para vocês baixarem gratuitamente então caso você queira baixar essa apostila com várias receitas do canal aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link aí que leva vocês para baixar essa apostila está descrito lá a apostila grátis e tem um link do lado é só vocês clicar nesse link que vocês já baixam gratuitamente essa apostila ok então eu agradeço a todos peço aí para vocês deixar o like de vocês e compartilhe também nossos vídeos nas redes sociais então obrigado a todos e até a próxima e até a próxima